Na 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 Hahahaha Hahahaha Barrica no palco Oiii gente a gente ta aqui pra falar de The Story Zubi zubi zuuu 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 Zubi zuuu zubi zuuu zubi zuuu Se você quiser dar um close Olha que essa jaquetinha dela É de tela, tem de cales preto P&B é bava É tela, é preta, é branco, é tudo Ó o dipper Mô, não agarra, é adida Olha o close, ta aqui Você ta passada jogada no chão Mas ta aqui ó, só na jaquetinha dela Na white general store você pode encontrar camisetas adidas Jaquetas adidas Tênis adidas dela Gente eu só faço humilhação Me falaram que eu ia ficar famosa Esse anis é o Superstar Ele é bava, tem na Void, clasicão da Adidas Você nasceu pra ter uma estrela Que vai te apagar, não é amor? Não amore Pode nem ter o Los Cancara Pode ser só aqui ó, as três litras delas Você já vai tá filmando o seu poder de estrela Tia do açaí Bota e vai Chegou lá Nove Adidas original delas Chegou na voz Pra quem não conhece esse converse bonito, confortável, prático Bota no pé, bota na cabeça, pendura no fio da... É que eu sou suburbano Você pode ser hipster, ela é meia alta, você pode ser a cocota Pra ir naquela nai, você não quer botar o salto Pra mostrar que você é descolado o suficiente pra usar um tênis Se você é metaleiro, não pode deixar de ter Se você é enfermeira, você não pode deixar de ter uma converse frango Que eu acho que é pouco Dá pra sambar, pra dançar pães, pra ir pro pão de ônibus Vai pra escola, dá pra vir pra Void, pra tudo Eu dá pra dormir, quando eu tô bêbado, tipo agora Queria mandar um beijo pra gente da Toledo A última festa que eu fiz com a Júlia, ainda tá acontecendo A gente foi trampar na Void da Barra Eu fui trampar na Void da Barra, cansei, fui pra casa, voltei pra Botafogo E eu só bebi uma cerveja, trampei, acabou a Void de Botafogo Aí a Júlia falou, ah por que não, por que não E para que eu tô nesse balcão, tô anunciando All Star Pede a pouco, aceita, o mais velho, mais bonito Ele fica currado, que tá cacatinga Com a mãe lava, esfrega, borracha, esfrega, esfrega Vai sair, mas ele vai ficar bonito por causa disso Compre aqui na Void Amiga, me ajuda Eu pintei o cabelo, ficou horrível Amiga, calma que eu tenho a solução pro seu problema Morte súbita Máscara super hidratante Lola Vai hidratar seu cabelo, vai resolver todo seu problema Penetra no seu fio sem pedir licença Com refeito, mas sem pedir licença Quer deixar seu cabelo volumoso? Voluma 1 Pra quem gosta de quê? De volume É sem glúten, então se você comer sem querer Ou se comer de propósito, você não vai engordar Lola Ai amiga, obrigada, tô precisando Quer testar? Tessa daqui um pouco Gente, tem cheiro de fogo Que delícia, tá também? É vegano, a gente tem aqui também o exterminador de frizz Pra resolver esse problema aqui Tem também o condicionador pra todos os tipos de cabelo Ou seja, também vai funcionar pro seu Rapunzel Rapunzel, Rapunzel Uou Vai ó, fazer crescer, crescer esse cabelo Para perda de cabelo severa, aplique diariamente Vai, faz um pouquinho desse negócio de frizz aqui Uou Amiga, obrigada por ter me ajudado Agora meus cabelos são maravilhosos As sereias são lindas As sereias da praia são uma maravilha E o que tem de mais bonito na praia de Copacabana São as sereias que estão aqui rodando pela praia toda De Copacabana E eu peço que Deus dê muita saúde dos irmãos Pra aproveitar muito essas sereias Que é a coisa mais bela do Rio de Janeiro Né, irmãozinho?